E aí Estamos de volta para mais uma aula de Word pra você Mais uma aula Então é isso aí galera, tomou seu café, eu não tomei o meu ainda, mas vou tomar daqui a pouco E aí, tudo certo? Então vamos lá, nesse dia nublado, aqui na Palhoça, Santa Catarina, Grande Florianópolis Professor Washington, então, dando sequência Então olha só, até colocar então aqui minha câmera ao lado Eu acho que fica melhor aqui do lado, né? Muito bem, então olha só Agora a gente vai falar, pessoal, do grupo suplementos, tá? Tá? Grupo suplementos Deixa eu abrir minha caneta aqui Tá aqui, esse cara aqui Grupo suplementos, depois mídia, depois links, tá? Então vamos falar desses três aqui Muito bem, tá? Suplemento e mídia Mídia É bem tranquilo aqui, tá? Então vamos lá Ó, primeiro aqui, ó Suplementos, tá? Que é esse cara aqui, ó Grupo suplementos Aí você tem Obter suplemento Primeiro você tem que entender o que são suplementos Suplementos são recursos, né? São elementos que você insere no Word Então esses elementos vêm da lojinha da Microsoft mesmo, né? Que você pode inserir no Word Tá? Aí você clicando aí em suplementos Ele vai abrir agora a janelinha de suplementos Você tem vários, né? E na verdade o que acontece Esses suplementos é o que nós chamamos também, pessoal De Add-on Ou plugins Que você pode instalar no Word Tá? Que é o que acontece Na internet nós temos os plugins Nós falamos sobre isso na aula de internet O que são plugins? São elementos que você coloca dentro do navegador, né? Pra poder utilizar alguns recursos Não é isso? E aí esses elementos São fundamentais pra você usar alguns recursos O Word também tem esses elementos, tá? Esses elementos são chamados de suplementos Tem aí nessa lojinha aí da Microsoft, né? E aí você pode escolher vários suplementos Pra você adicionar ao Word, tá? Então, por exemplo, aí você pode adicionar Adobe Signs Você pode adicionar Pick It Pexels E cada um tem, né? Uma funcionalidade Ô professor, então eu posso dizer que suplementos São funcionalidades Que eu adiciono no Word, né? Exatamente, tá? Praticamente todas estão em inglês Aqui são as sugestões, tá? E aqui são as mais recomendadas No caso, são o que o pessoal mais usa No quesito de suplementos Que você pode adicionar no Word, tá? Eu acredito em concurso Que eles não vão pedir esses nomes em inglês, né? Mas eles podem usar essa telinha aqui Tá? Inclusive é até bom você memorizar essa tela Eles podem, né? Perguntar, jogar essa telinha aqui Lá na prova E perguntar o que que são Tá? Então São Os suplementos Ou elementos Que você pode adicionar No Word, tá? E aí você pode adicionar vários tipos Muito bem Fechou, né? Então bem tranquilo essa parte aqui de suplementos Ok Deixa eu só fechar aqui O outro é meu suplemento Tá? O outro item Que são os elementos Que você já inseriu no Word Né? Que ele vai No caso Mostrar pra você Os elementos que você tem adicionado No Word No caso Esse Office aqui Eu não tenho nenhum Elemento Nenhum suplemento Adicionado, né? Mas você pode entrar no Office Store Que é a janelinha do suplemento Né? Que é aquela que a gente estava ainda Pra isso Outra coisa O nome dessa lojinha aqui Tá? O nome desta lojinha De suplementos É importante A gente Você colocar aí Deixa eu ver Colocar aqui Ó O nome dessa lojinha Office Store Tá? Então Loja De suplementos Suplementos Não são suplementos alimentares Tá? São suplementos Para Dar um up No seu Word Tá? Você pode ser Como se fosse um suplemento alimentar O que é suplemento? Você adicionar algo Né? Então Tranquilo Fácil Né? Isso aqui é bem fácil Fechou É... Próximo Mídia Mídia você tem Vídeo online Tá? Mídia Você tem a opção Chamada Vídeo online Então tá aqui Inserir Mídia Isso aqui é pra você O próprio nome já diz Localiza e insira vídeos Que estão na internet Ou né? Que estão de forma online Ali ele Até coloca pra você Ó Insira URL Ou código De inserção do vídeo online Tá? Aí ele te diz assim Ó O uso do recurso de vídeo online Está sujeito ao termo Tá? Então aqui você pode Colocar um vídeo No Word do YouTube Por exemplo Você coloca aqui É o URL Tá? Então tranquilo Não tem mistério O próximo é Links Links O grupo Links É extremamente importante Por quê? O grupo Link cai direto Nas provas de concurso Tá? Eles perguntam geralmente Pra você É Sobre Ah Qual Qual é a função Do hiperlink Né? No caso Esse item Chamado link Aí É o Na verdade O hiperlink Do Word antigo A tecla de atalho Eles perguntam também Se é possível Colocar link Pra um site Pra um e-mail Pra uma determinada página Ou pra algum arquivo Do Word Né? Então isso aí É pra você inserir links Então o link O que é pra fazer aqui? Ó Você pode colocar assim Ó Permite Inserir link É Externo No documento Tá? Que pode ser Sites Arquivos E-mail Né? É E documentos Em geral URLs De uma forma geral Tá? Então você pode inserir isso A tecla de atalho Pra inserir o hiperlink É Ctrl K Tá? Ctrl K Então vamos fazer Um teste Olha só Vamos fazer um teste Ó Eu quero que ao clicar Na palavra Permite Então você seleciona a palavra Você vai lá Inserir Aí você vai lá Em link Tá? Ele vai abrir uma caixa Pra você Aí ele pergunta Vem cá Você quer esse link Pra um endereço Qualquer Ou pra um documento Né? Você quer pra um endereço De e-mail Você quer pra um site Tá? Ah, eu quero que Seja pra um site Aí você põe lá o site www.uol.com Olha lá Uol.com.br Tá? Ok Ó Você percebe que o link Ficou na cor o quê? Cor azul Isso aí Cai em concurso Porque às vezes eles colocam Lá na prova Que tipo de recurso do Word Que tipo de recurso do Word for utilizado Pra você colocar esse link Né? Pro texto ficar azul assim Então agora já sabe que é um hiperlink É bem tranquilo Tá certo? Muito bem Agora O que que acontece aqui? Ó Como que faz pra visitar o link? Para visitar o link É Ctrl K Tá? Olha isso Ctrl Click Tá? Ctrl Click Ctrl Click Permite que você visite o link Isso aí é importantíssimo No Para os concursos Tá? Para os concursos aí Importantíssimo Porque sempre eles perguntam Qual a tecla de atalho que adiciona o link O hiperlink? Ctrl K Qual a tecla de atalho Que permite visitar o link inserido? Aí É Ctrl Click Tá? Ó Ctrl pressionado Você vai dar um clique Ah professor Mas eu não posso só dar um clique aqui Ou dar um clique Não Dois cliques Três Quatro Cinco Dez Cinquenta Não Não adianta você dar espalho Se você matar Ali Dando clique Entendeu? Mas não vai acontecer nada É Ctrl pressionado Tá? Ctrl pressionado Aí você vai dar um clique Ó Ctrl click Tchum Aí sim É que ele vai Permitir Ó Vai abrir o link Permite Né? E vai chamar o site No caso O site que eu tava querendo Beleza? Então é isso Esse é o link Ou hiperlink Do Word Beleza? Próximo Tá? Agora ele tá abrindo aqui o site Tá? Já que eu cliquei Ele está abrindo Ali o site Muito bom Ó Abrindo Ó O site do UOL Foi aberto ali Tranquilamente Tá? Então funcionou Muito bem Ó Próximo Nós temos aqui o indicador Tá? Indicador Permite Indicar Para onde A referência deve ir E referência cruzada Permite inserir um link Para um texto Dentro do documento Esse link deve ser um indicador Olha só Olha pra mim É o seguinte Lembra que eu falei pra você Que o Word Ele tem 90% é decoreba 10% é você Memorizar Então No caso aqui É o seguinte O Word permite Que você cria links Só que dentro Do próprio documento Então Pensa comigo Se você cria link Para algo que vai Para fora Do documento Isso é Hiperlink Se você cria um link Para coisas Que estão dentro Do documento Por exemplo Você quer criar um link De um título Ao clicar Naquele título Ele rola a página E vai Exatamente Para a página Que está aquele título Isso aí tem muito Na internet Quando você clica No link Ele rola a tela E mostra aquele texto Que está naquele link Tá Então o Word Tem esse recurso também E esse recurso Que eu quero mostrar aqui Uma coisa importante Sobre a referência cruzada Tá A referência cruzada Que é esse cara Aqui do lado A referência cruzada Vou até colocar aqui Ó Ó A referência cruzada É Aqui Ela é usada Você pode até anotar aí Ela é usada Para que? Ela é usada Para criar Aliás Ela é usada Nos Índices Analíticos Analíticos Tá Olha só Que informação Importante No Word Ele tem a criação A opção De você criar Índices analíticos Índices remissivos Índices de ilustrações Né Então no caso Então no caso dos índices Analíticos Sempre que você Criar um índice analítico Automaticamente Você está criando Uma referência cruzada Por que? Porque quando você Clica nesse índice analítico Ele mostra Exatamente O título Por exemplo Vou dar um exemplo Agora aqui Vou dar um exemplo Agora aqui Deixa eu fechar A janelinha Vamos pensar comigo Exemplo Eu quero que ao clicar No título Por exemplo Aqui está escrito Título 10 Tá Eu quero que ao clicar Aqui nesse título 10 Ele vai lá Para Para a página Que está na página Que página que é? Que está na página Página 6 Eu quero que ele Vai lá para a página 6 Mostrando para mim O título 10 Ou seja Você viu que? Nós temos aqui Um título Que está na página 2 Do documento Eu quero que ao clicar Aqui Tá Ele vai lá Para a página 6 Mostrando o título 10 Então Qual que é o procedimento? Siga esse procedimento Primeira coisa Você vai lá Por exemplo Tem muita gente Que queria fazer isso Em monografia Você vai aonde está O título 10 Aqui Exatamente aqui Tá Na página 6 Para onde você quer Que o link Seja transferido Seja transferido Seleciona o título 10 Para a referência cruzada Funcionar É obrigatório Que você insira Um indicador Tá Então Olha só Que coisa importante Para a referência cruzada Funcionar Primeira coisa É você É você É você indicar Para onde ela vai Porque lá em cima Na página 2 Aquele cara Que está escrito Título 10 Que lá É a referência cruzada Aqui Que é a página Onde tem o título Que eu quero Que a referência Direcione Me mostre É a referência cruzada Então pensa assim A referência cruzada É o link de partida Ou seja Lá em cima Na página 2 O indicador É para onde esse link Vai ser Direcionado Tá Então Seleciona Aí você vai em indicador E dá o nome Olha lá Título 10 Tá vendo que eu dei o nome Título 10 Aí você clica em adicionar Beleza Aí Quando você Aí você vai lá Para a página 2 Tá Aqui não vai estar Escrito nada Aí você faz assim Agora eu quero Inserir uma referência Cruzada aqui Né Eu quero que Inserir uma referência Que chame O meu indicador Lá do título 10 Da página 6 Aí você vai aqui Inserir Né Aí você vai Em referência cruzada Aí ele fala o seguinte O que você quer Referência de quem De indicador Qual que é o título Do indicador Título 10 Clique em inserir Ó Você vê que ele inseriu Título 10 Tá aqui ó Título 10 E agora Olha só a mágica Olha a mágica Você deixa O control pressionado E clica aqui ó Control pressionado E clica aqui Ele vai direcionar você Lá para a página 6 Onde tem o título 10 Olha só Control pressionado Você vê que já virou A mãozinha aí Clicou Olha só que maravilha Ele foi lá Para o título 10 Ou seja Percebemos que esse é o recurso Que nós encontramos Em índices analíticos E remissivos Ou seja Nos sumários do Word Os sumários do Word Eles Eles Todo sumário Todo índice Possui referência cruzada No entanto Se você clicar na referência cruzada Ali do índice Ele vai exatamente Para o indicador Que é essa página aqui Seis Ou a página Que você quiser Tá Então é bem legal Esse recurso aqui Referência cruzada Tá Então você não esquece Que A referência Cruzada É o ponto de partida O indicador É o ponto de chegada Para onde A referência Referência Está apontando Tá Então é importante isso E não esquecer do seguinte Primeiro Primeiro Colocamos O indicador Após isso Inserimos A referência Tá Evidentemente também Que é bom notar Que Índices E sumários Possuem Referência Automáticas Então você não precisa Fazer isso Dentro dos índices E dos sumários Você tem As referências De forma Automática No seu documento Tá Então é isso galera Fechamos mais uma aulinha Né Estamos ainda Na guia Inserir Depois a gente vai Agora ó Só mostrando ali Ó Depois aqui do inserir Nós temos ainda O grupo Aqui Depois do links Nós temos o grupo Comentários Cabeçada e rodapé Texto e símbolo Tá Aí assim ó Esse aí Na verdade A guia inserir E a guia Layout Que é a outra guia Que a gente vai estudar São as guias mais demoradas Tá A partir daí São guias rápidas A gente vai Só focar em alguns pontos Importantes Tá bom Pra gente fechar logo O Word Né Você viu ó A gente tá acho que na décima Primeira aula Décima segunda Então Você vê que o Word É bastante coisa Né Então É isso aí galera Tá Eu não sei se É só essa numeração Que eu passei Décima segunda Dessa primeira Não sei Qual a numeração Que está a aula Mas você vê que já tem Mais Até agora Deu mais De que onze vídeos Né Então É bastante coisa Realmente que tem no Word Ok Depois Vamos pra Excel E aí a gente entra em TI novamente Que é o que a galera Também tá pedindo Até a próxima aula Tchau Tchau